Oi pessoal, aqui sou eu, o Homem-Aranha. Ainda bem pessoal, faz muito tempo que eu não luto contra nenhum vilão. Pra falar a verdade, faz mais de um mês. Antes não era assim, né? Você se lembra que eu lutava contra os vilões todos os dias. Agora eu se aposentei. Estou levando uma vida muito boa. Estou morando aqui na floresta e as coisas estão indo muito bom pra mim. Homem-Aranha, Homem-Aranha! Oi, Goku? Precisamos da sua ajuda, Homem-Aranha. Tem uns dois vilões que nós nunca vimos aqui na aldeia. E eles estão destruindo todos os vilarejos. Ah, eu não acredito numa coisa dessa, mas tudo bem. Pode me levar até lá, Goku? Posso, posso? Me siga. Tudo bem, vamos lá então. Ei, Goku, vou contar uma coisa aqui pra você. Eu estava falando aqui comigo mesmo e lembrando que antigamente eu lutava contra os vilões direto. Agora que eu se acalmei aqui e as coisas estavam indo muito bem pra mim, aparecem vilões tentando destruir a minha vila. Eu não vou deixar uma coisa dessas acontecer. Me siga! Nós podemos deixar isso acontecer. Eles estão dominando tudo. Tudo bem. Ah, mas é nós dois, né? Vamos vencer eles muito fácil. Sim, eu sou o Goku e você é o Homem-Aranha. Óbvio. Lembra que antigamente nós vencemos vários vilões? Sim, sim, era uma dupla de tanto. Precisamos voltar a fazer isso. Tudo indica que iremos. Tudo bem. Calma, Goku, desde... Eles aqui, Homem-Aranha. Tudo bem. Vem, Homem-Aranha, por aqui. Ei, quem é você, vilão? Ha! Quem sou eu? Eu que pergunto quem é você. Eu nunca vi você por aqui. O Goku me disse que você está aterrorizando a cidade, querendo destruir as coisas aqui. Você não deve fazer uma coisa dessas. Eu não... Então venha lutar contra mim. Vamos ver quem é mais... O que é isso? Eu estou caindo. O que é isso? Ainda bem, eu achei que eu ia acabar morrendo. Pessoal, cadê o meu amigo? Que estava comigo, o Goku. Goku? Eu estou pulando. Ai, morri. Como você morreu, meu amigo? Você é o Goku, você não morre. Você morre... Eu estou pulando. 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 Tchau. 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 Tchau.